Desse jeito tá foda, causada no YouTube, causada na porra da página Briga na porta do colégio, pau quebrando Aí, tudo por causa dele, Thiago Silvestre Ô piranhão Aí, filho da puta, pode, pode, pode ficar à vontade Aqui é putaria, putaria e sacanagem É com ele mesmo, é com ele mesmo Esse é o DJ 2R, esse é o DJ 2R Ô pica das galáxias Moleque é bravo, frequência de porrada seca Mas, mas novinha mexeu o rabo Ele chegou, lançando, lançando, lançando O ritmo louco que é novinha se amarrou Cheguei mesmo, porra A partir de agora o pico vai ser esse Mini set de porrada seca sem a nu Valeu? Então é isso, vamos começar a porra devagarzinho DJ 2R DJ 2R DJ safadão DJ 2R DJ 2R DJ 2R DJ 2R DJ 2R DJ 2R Toca aqui, ela DJ 2R Toca aqui, ela É a novinha, senta E forte, esse é o DJ 2R Tá ligado, tem um sacode DJ 2R Toca aqui, ela DJ 2R Toca, toca aqui, ela Bonde, bonde dos porra louca passando Com a pistola encostando Bonde dos porra louca passando Com a pistola encostando Nego belo tá cantando A novinha tá gostando É o DJ 2R Ele que tá divulgando É o DJ 2R Ele que tá divulgando DJ 2R Toca aqui, ela DJ 2R Toca, 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 toca aqui, ela Não precisa ficar com pena Porque eu não sou mais moça na hora da putaria Pode botar, pode botar, pode botar com força Pode botar, pode botar, pode botar com força Vai DJ 2R, mete essa piroca toda, toda DJ 2R Toca aqui, ela DJ 2R Toca, 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 ela Zero, zero vento sensualizando Quero ver tu sensualizando Senta na piroca maluca Senta na piroca maluca Senta na piroca maluca Senta na piroca maluca Segura minha piroca maluca Bota ela na boca e chupa me fazendo pousar Sei que tu gosta de adrenalina Eu por baixo, tu por cima, tu sentando na pica DJ 2R, toca aqui ela DJ 2R, toca aqui ela Tu fico ficar toda feliz quando eu te boto de quatro No céu tá rindo, no gosa faço Se eu te pegar, te faço chegar o gajo No céu tá rindo, no gosa faço O DJ 2R que te faz chegar o gajo DJ 2R, toca aqui ela DJ 2R, toca aqui ela DJ 2R tá focando, as piranhas se liga nessa DJ 2R tá focando, as piranhas se liga nessa Quer se envolver, quer se envolver com os porra louca? Quer se envolver, quer se envolver, quer se envolver, quer se envolver com os porra louca? Então faça jo, faça jo, faça jo, faça jo, faça jo, faça jo, go na xereca Faz jo, faz jo, faz jo, faz jo, faz jo, faz jo, ca de pela penta DJ 2R, toca aqui ela DJ 2R, toca aqui ela DC, 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 DC É o DJ 2R, o moleque é capa geste Ele tá em braça, não, jogando nas pirinquete Toca, toca, mete, mete, toca, toca, mete, mete Toca, toca, mete, mete, tudo nessa pirinquete Caralho, o espal no cu falou que eu tava com o peito vazio Caralho, diago silvestro Com peito cheio de lançamentos Ta botando meufs! Quimpô? Pode DJ toozерь Kota ㅎㅎ As plays mina pila quando os mannum bota, 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 bota Pka tira pica pica, pica tira, bitte Pode bota, pode bota, bota Pka tira Toma encaixada, me botada, me botada, me encaixada, ele só volta pra botada, encaixada, muito brabo, tem uma volta pra botada, tu fica enlouquecida, ele vai dar as gotas pra... Toma gonna compa tá que o bagulho é porcaria e é disso é que ela gosta bem, patropa, bem patropa bem Entra na piroca, vem pra tropa, vem pra tropa, vem Entra na piroca, bubondi, bubondi, bubondi Dois porra louca, vem, entra na piroca E o D-D-2-R vai te dar com o peru Vai te dar com o peru E o D-D-D-J-M vai te dar com o peru E o nego belo também vai te dar com o peru Taca, soca, bota tudo e pula e põe essa espiranha Taca, soca, bota tudo e pula 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 e Acomenda Cara걸 Sexual Por favor Hoje eu tenho Hoje eu tenho Hoje eu tenho Ela fica onde nos pis Ela fica onde nos pis Ela fica onde nós fica, ela para, onde nós para, que ela para, onde nós para, que ela para, onde nós para Ela sabe que com a tropa é putaria, cachorrada até lança, toma lança que é bala, toma bala O DJ 2 é, e vai te dar uma espirocada O DJ 2 é, e vai te dar uma espirocada Vai 2 é, não para, vai 2 é, não para, vai 2 é, não para, não para, não para, vai 2 é E vai te dar uma espirosada Vem dançar o caro, vem dançar o caro Vem dançar Fauna na percela, tu ladega, fauna na percela, tudo ladega, toda hora é o que eu quero Fauna na percela, tudo ladega, fauna na percela, tudo ladega, toda hora é o que eu quero Taca, soca, bota tudo e põe todas essas piranha Taca, soca, bota tudo e taca, soca, bota, taca, soca, bota tudo e põe todas essas piranha E o dia 2S de Itaguaí, seu puto, só coro louco pra ela, leva louco pra ela, leva o olhar do norte KKK da lançamento, bum, é uma explosão no dia 2S de Itaguaí, não tem jeito Se tu quiser transar, pode me ligar, eu não vou atender, mas vou deixar chamar É só tu me ligar, é só tu esperar, que eu tô chegando aí, pode ir se preparar Eu te falei que não quis entender, mas essa foda tu não vai esquecer Naquele pique Eu tô Itaguaí, com um DJ 2R aperta um baseado Com um DJ VTT aperta um baseado Aqui tá tudo bem, monitorado ponta a ponta e lado a lado Bacanada porra, é que hoje tem baile Na vida suave, as tianhas já sabem que o mundo é aqui Bem que nós sabem que trefe, do lado do chefe O fogo os avisou que o bairro vai fluir E aí cês fruto, manda pra elas A curou surta, quando tem bala base ela fica maluca E cabelo encortado e a bloca em abicura Hoje nós tá pras foda e elas querem entrar, querem entrar Caralho, os pau no mundo falou que eu tava com o peito vazio Logo eu, Tiago de Ovestre, com o peito cheio de lançamento É putaria, cachorrada, cervejada e lançarada Aí mulher, sei que tu enlouquece Sabe quem tá tocando? É o DJ 2R Só toca brabo e eu já tô naquele pique Eu já tô naquele pique Na melhor forma, quando bate as 4 e 20 Na melhor forma, quando bate as 4, é quando bate as 4 e 20 Depois do baile, que a alegria continua Vai na hora, vai na piroca, amor Vai na, vai na piroca, amor Leva a novinha pro peito e mama Vai me alinhando na rua Leva a novinha pro peito e mama Leva a novinha pro peito e mama Leva a novinha pro peito e mama Vai me alinhando na rua 150 é o BPN, no BPN, no BPN DJ 2R, DJ 2R Vez pra tu, se tudo é mole Pra nós, quando me já mete o peiro Novinha senta, santa If fode, é If fode, pod Bezéu de DP verdade, tá ligado de não sacode Oi, Shit, me fode, morde, morde, morde Me fode, vai, me fode, me fode Vem, me fode, me fode Me fode, me fode Eu sou dessa tabacada, tu vem me f***er também Tu vem me f***er também Fode, 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 fode DJ 2R, toca aqui ela, DJ BTT, toca, toca aqui ela Esse é o DJ 2R, esse é o DJ BTT O moleque é, o moleque é, o moleque é cafajés Ele tá embrasadão, ele tá embrasadão, ele tá embrasadão Tocando nas perigues, toca, 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 toca Met, 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 tudo nessas, tudo nessas Tudo nessas peças, 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 peças perigues DJ 2R, toca com teus menor, machuca ela DJ BTT, toca com teus menor, vai machucar ela Porca, 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 porca 150 é o bebê G2R Esse é o bis, esse é o bis, esse é o bis, pra DJ BTT Esse é o bis, esse é o bis, esse é o bis, pra du Se tudo é mole, pra nós, com o nome já mte e o peru É o shake bis e sinc... É o shake bis e sinc.. É o Jay Kids 5 que comanda a putaria Aqui na favela, aqui na favela, DJ 2R, DJJM São eles que patros 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 patrocinam São eles que, são eles que, são eles que patrocina Patros 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 patrocinam São eles que financiam, sabem que a prima é rica Vivo pelo que falou, então vai pegar visão Quando eu soltar a dor, shake, encosta, você tá no chão, encosta, você tá no chão Se teu hobby é sentar, não vou te indicar Mas parabéns, parabéns, mais preciso de você Eu vou me valer, então senta bem, senta bem Senta, 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 senta Trembala o Thiago Silvestre, pô, que salemão pida, ainda pra caralho, pô, pô Vai senta, vai senta, vai senta, vai senta É o Jake de 5, que não manda ver Aquele bico, aquele bico, aquele bico, aquele bico Dei dois ar e tu começa, escuro, escuro em ouro favela O novo e cura a viela, hoje eu lavo em um bambuá Porque é isso em toda hora Ela vai senta, ela vai senta, ela vai senta, ela vai senta, devagarinho agachar Ela vai senta, ela vai senta, ela vai senta, devagarinho agachar Aquele bico, aquele bico, aquele bico Que ela vai senta, ela vai senta, ela vai, ela vai senta, só rasta ela pra treta Se a novinha não quer dar Bota, 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 bota Bota ela pra mamar Bota ela pra mamar Ela vem pra putaria, a buceta não quer dar 2R faz com ela o que? Bota ela pra mamar BTT que faz com ela o que? Bota ela pra mamar Soma, 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 só piranha Bota ela pra mamar Bota ela pra mamar Bota ela pra mamar E ae, diabo silvestre, pô, pô, pô E toda essa porra aí conta a ponta Deixa passar nada, deixa passar nada não, tá ligado? E avisa pra eles que nós é pouco, mas nós é louco, caralho Vira a bunda, mão no chão, esse é o DJ 2X que vai empurrar no teu botão Vira a bunda, mão no chão, esse é o DJ DTT que vai empurrar no teu botão Empurre, toma, soma, 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 som Toma, 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 safadinha É muito bom, sou cara, se você tá apertadinha Vira a bunda, mão no chão, vira a bunda, mão no chão Esse é o DJ 2S que vai empurrar no teu botão Vira a bunda, mão no chão, vira a bunda, mão no chão Esse é o DJ DTT que vai empurrar no teu botão Impuri Toma Tu toma a fala, tu toma a fala, linguatinha Toma, 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 fringuatinha Toma, 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 fringuadinha Toma, 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 safadinha É muito bom, sou cara, já você tá petazinha